E aí, seus camisadés que tá de volta, suave moleque. Meu nome é Guilherme13madafucka e vai começar um react boladão. Trazendo aí, mano, classe A toda noite, produção do Melo e Necombeat. Os caras voltaram, certo, mano? E lançaram essa daqui dia 16, hoje é dia 22, há seis dias. Então, mais ou menos isso aí. Certo, meu irmão? Daquele jeitão. Já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. Um, dois, três e... Ah, classo. Classo. Toda noite a sua calcinha desce pelo teu vestido Prada. Passe, baby, fumam um beck, fudendo na sala. Faça uma chuva de cash em cima dessa raba. Tipo, bro de grife pra depois dançar pela... Cê quer dançar pelada Sexo, sem compromisso Cê gosta de citar Se tu quiser, eu vou fuder contigo Eu vou fuder comigo, baby Você sabe que eu não tenho nada a ver com isso Não gosto nada, nem os melhores amigos Tu, 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 se faz de rebelde Eu acabo com a tua marra Te cobrou de grife, francês ou moda da Itália É só você fazer o que sabe Quando tá pelada Bebida alterada Se te deixar safada É só você fazer o que sabe Quando tá pelada Essa água prego aqui só sufocável Ela disse pra mim que eu era diferente Tipo morcego pela madrugada Mas sempre focada em contar o amalote Não era chique, nem cheio de marra Mas era elegante, presença imponente Educação de quem veio do nada O que diferencia da tripaça à frente O coração vazio igual o copo que eu viro Ela tem facilidade em me tirar do sério O corpo é o visual igual praia do rio E a mente é um paradoxo, vários critérios Toda noite a sua calcinha desce pelo teu vestido Pra dar Passa, bebe e fuma um bar Furando na sala Faça uma chuva de caixa em cima Dança a água Te cobrou de grife pra depois dançar pelada Se quer dançar pelada Pede, 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 pede Pra eu botar com raiva Hoje eu nunca pego Diz que, diz que faz homenagem pro prazer Fumando droga até amanhecer Vem, vem Vou mandar entregar na sua casa Bolsa da praga Ela fode, fode, fode com os puto, puto canais Ela ainda não gosta de tudo que foi Mas sempre foi tudo que podia ser Agora nunca mais vai ter momento Nova de compra é tudo que não podia ter Ei, oh, ei, oh Brabo, hein? Toda noite a sua calcinha desce pelo teu vestido Pra dar Passa, bebe e fuma um beck Furando na sala Faça uma chuva de caixa em cima Dança a água Te cobrou de grife pra depois dançar pelada Se quer dançar pelada Ave Maria, hein? E ore Jesus, Jesus Que isso, meu irmão Muito brabo aí, mano O som do Classe A Com aquela vibe bolada Igor Adamovic, certo, meu irmão? Lançando aí na voz Obviamente, né, mano? Antes, se eu não me engano Antes ele fazia mais os instrumentais Mas aí Há muitos anos Já que eu acompanho ele também Acho que pelo Instagram, mano E ele sempre postou uns bagulho Cantando, pá E aí voltou desse jeito assim Certo, meu irmão? Fazendo esse refrãozão Muito bala Muito bem encaixado Com esse drop assim, mano Nossa, quando voltou ali O bagulho ficou insano, mano Gostei bastante desse som aí O bagulho bateu bonito Transmitiu a vibe E eles fizeram a vibe, certo? Vários flows ali, mano PK Putólogo Pesado Lançou uns flows diferentes Subiu a nota da voz Pá, mano Bastante segurança vocal deles Dos três, né, mano? Oi, Kali Também O Caio, né? Oi, K Moleque sinistro Lançou as vozes ali Com a nota mais aguda Tá entendendo, mano? Muito sinistro Subiu a nota da voz Fez outros flows diferentes também Fez até a cena Com a menina ali Sentando no carro Que isso, meu irmão? A sombra ali Os caras Fizeram um X-Video, meu irmão O que é isso? Tipo essa parte aqui, ó Se liga no flow que o PK fez Gostei bastante desse flow aqui As dobras também Que ele colocou na voz ali Ficou muito chave, ó Não, 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 não Passa a frente O coração vazio E com a copa que eu viro Ela tem faceta de me tirar do cérebro Viro, já sério Praia do Rio Vários critérios Também lançou esquema de rimas Até a próxima Você é louco Muito bravo aí também Esse refrão aí do Igor Certo, meu irmão? Que é o quê? O Instagram dele é arroba Igor, simplesmente isso certo? Satisfação total aí classe A, videoclipão aí também dirigido ali por Yuri Jesus, é o que tá ali no final ali, pelo que eu li, certo? Aqui na descrição aqui temos só o Instagram deles aqui, classe A, o PK Freestyle o Igor e o Caio Oi K e o classe A oficial, Facebook também, Twitter certo, mano? O moleque tá de volta aí mano, o moleque é voltando na cena força total, videoclipão, trampo firmeza aí na pista, mais um certo? Daquele jeitão, rapaziada é isso mesmo, fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere que ele fortalece lá no som do classe A, toda noite, produção do Melo e Necom Beat, quebraram o instrumental aí a vibe foi fornecida certo? Daquele jeito e é isso mesmo, tamo junto, essas são as minhas considerações, se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade seu motherfucker, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece meu filho, e vamos pra cima que em breve tem mais reactions, em breve tem mais análises, daquele jeitão, moleque doido e noise e noise e noise e aí e aí e aí e aí e aí e aí